A Lameda dos Cisnes, Parque Floresta em Aparecida de Goiânia. Você me pergunta, o que é isso? Mato? Isso aqui já foi uma avenida. Sabe o que é pior? Um pouco mais à frente, existia uma ponte que caiu. Aí você me pergunta, e por que você está reclamando? Já deve ter mandado arrumar, deve ter sido recente, nas últimas chuvas? Não, não foi nas últimas chuvas que a ponte caiu. Fazem 11 anos que a ponte caiu. Se tivesse uma ponte aí, seria bom para você? Seria muito melhor para a gente, para acessar o terminal do Veiga. Ouço falar também que tinha a linha de ônibus aqui do Itaponha, era aqui também, seria muito mais prático. Passar pela Lameda dos Cisnes? Isso. É o vizinho que fala, eu mesmo não cheguei a conhecer. Seria um sonho isso? Isso, um sonho. Por outro lado, eu fui no pé da ponte. E como é que está a situação lá? Ruim, ruim, ruim. Não tem ponte. A ponte caiu, a ponte está caída. E o rio? O rio é pequeno, o rio é pequeno. Foi prejudicado pela erosão? É, foi. Foi sim, foi. E a bandidagem aqui? A polícia entra aqui no setor? Entra muito, já roubou a casa da minha vizinha. Já roubaram aqui quando estava construindo, sobrada aí, já roubaram. Aqui, essa rua aqui, a vizinha falou que já roubou aqui tojinha à noite. Eu não tenho confiança, deixaram os meninos aqui na minha porta, nem um minuto. Porque a bandidagem aqui é solta. Os pontos de ônibus aqui, então, é aquele caso sério, o breu de noite. É uma escuridão total. Eu estou vendo que aqui deve passar uma enxurrada muito brava. É complicado ficar na frente na hora da chuva. Aqui é complicado. A água, quando desce aqui, ela desce com uma velocidade imensa. Entendeu? É quase a mesma erosão da margem do Botafogo. Abriu o portãozinho, entrou, arrombou a minha porta do fundo, aí levou a televisão, levou os trens da minha menina. Tinha acabado de chegar no setor? Dinha, acho que, 20 dias. Já tem quanto tempo que você mora aqui? Fazer dois meses. Pois é, a situação é aqui do Parque Floresta, que liga ao American Park. A população pede providências e nós vamos continuar acompanhando esse caso. Parque Floresta